Fiz o que você me pediu. Todo o povo de Israel está aqui. Até quando ficarão indefinidos entre dois pensamentos? Todos testemunharão que só há um Deus único. O Senhor dos Exércitos de Israel. Baal e Asherah são poderosos. Então provem. Meu em nome do Senhor o desafio é isso. O desafio de Elias. Responda Senhor. Capítulo Especial de Jezabel.